Mano, eu não tinha tirado esse baú da minha casa? Mano, por que esse trem apareceu aqui de novo? Vamos dar uma olhada... Porque, cara, tem outro livro aqui. Eu acho que a gente tem novidades do Super Torneio. Vamos dar uma lida. Super Torneio Pokémon. O torneio vai ser dividido em três etapas. Cada luta do torneio vai valer um ponto. No final, quem tiver mais pontos vence. Etapa 1. Monotypes. Tá, isso é legal. Esse Super Torneio parece ser a grande novidade da Poké Squad 4. E é óbvio que eu vou querer participar. Dentro do tipo Monotype, significa que vai ter uma batalha. Que a gente só vai poder usar Pokémons do mesmo tipo. Tipo, eu preciso usar, por exemplo, nesse time. Skeledir, Goldengo, Basco Legion. Todos os Pokémons do tipo Fantasma que eu tiver. Nada mais, nada menos. Eu acho que agora, por sinal, eu só tenho um time Monotype. Que é o Monotype do tipo Fogo. Que é basicamente juntar essa galerinha aqui com o Scovilha e pronto. Monotype Fogo. Apesar que, pelo menos nos formatos mais oficiais. Eu não poderia usar Natsu e Ignio no mesmo time. Até porque nem é tão interessante. Se o inimigo colocar uma pedra no campo, acabou. Esses dois caras são muito fracos contra ela. Então, por exemplo, aqui eu tenho outro. É, o Armouru de entraria. Mas ok, agora que a gente sabe que vai ter um torneio Monotype. As coisas vão mudar. Porque eu tenho muitas possibilidades de tipo pro Monotype. Mas sendo sincero. Eu acho que eu quero fazer um Monotype do tipo Água. Sim, Água. Eu tenho alguns Pokémons do tipo Água já comigo. Tipo, esse Dracovish. E não. Esse Greninja aqui, ele não conta. Ele não é bom o suficiente. Pra ser sincero. Eu acho que a gente tem uma baita de uma oportunidade aqui. Porque os Pokémons que eu tenho do tipo Água são todos muito bons. O Samurote é muito bom. Ele consegue colocar Sizzle e Zed no campo. Que coloca Spikes. O Dondoso é uma verdadeira parede. O meu Dracovish dá um Fish's Range na chuva absurdo. E o Basco Legion é só a gente trocar a habilidade. Daí ele consegue ser muito bom na chuva. Ou seja, tudo o que a gente precisa é de um Pokémon que coloque a chuva no campo. Ah, isso aqui tá muito interessante. A gente tem a oportunidade de montar mais um time que pode ser bom até mesmo sem ser no torneio. Eu ainda não vi qual vai ser todos os formatos. Mas por enquanto, eu vou me concentrado de Monotype. Provavelmente esse aqui vai ser o mais difícil de criar um time realmente bom. A não ser que, sei lá. Tem o formato dos mundiais de Pokémon. O formato oficial que é em duplas. Daí meus amigos, eu vou ter que pensar. Porque eu nunca joguei aquilo ali. Pra fazer um time meio que de chuva, a primeira coisa que eu vou precisar é justamente desse Pokémon que tá aqui na minha frente. O Ingo. Pra quem já sabe como esse tipo de time funciona. Vocês sabem que o Pokémon Pelicano é o Pokémon mais útil e que faz tudo funcionar. Mas primeiro, vamos capturar ele. Eu não vou sincronizar a Nature porque o pai tá com dinheiro. Então eu não preciso me preocupar com isso. Vamos capturar o Ingo porque meio que ele é a engrenagem que faz tudo funcionar. Não dá pra ter um time de chuva se você não tiver a chuva. E a chuva é o Ingo. E, peraí, é sério? Ah não, não me diz isso não. O Iki Ingo. Cara, me diz que eu não peguei... Ah tá, ah tá. Cara, eu tinha quase certeza que eu tinha conseguido um Ingo HA. Mas ainda bem que não é. Ele é a primeira parte pra tornar esse time algo viável, vamos dizer assim. Por si só, colocar o Basko Legion com a habilidade certa junto com o Pelipper já é uma máquina de destruição praticamente o suficiente pra derrotar todo mundo da Poké Squad que não tiver um Pokémon normal. Essa dupla aqui é um pouco quebrada demais. Mas não tem problema. Eu já tô pensando em outra coisa aqui. E é bem, evolui esse Ingo. Eu tô com pouca outra Harisoda, mas eu acho que é o suficiente. Na dúvida, eu já vou vir aqui e vou comprar algumas na loja do Alexei. Toma. 41. Isso aqui é dois Pokémons do nível 100. É muito mais do que a gente precisa. Vamos evoluir primeiro esse carinha, porque ele vai precisar de um de ajustes. Normalmente, ele não vem com a habilidade que a gente precisa de primeira. Pelo menos eu nunca consegui. Ó, pronto. Ele já vai evoluir pro verdadeiro Pelipper. Ha ha. Esse carinha aqui, além de muito gente fina... Ó a cara dele. Não tem como você falar que um cara desse não é gente fina. Vamos dar uma olhada. Ele veio? Ah, ele veio. Só porque eu falei, tá? É exatamente essa habilidade que a gente precisa. Por sinal, olha que sorte. Eu peguei um Pelipper Enormals. Literalmente, eu escolhi um daqueles carinha que tava naquele bando. E veio logo Enormals. Não muda nada, mas eu acho legal. Ó, ele tá aprendendo alguns movimentos. Mas a maioria deles, a gente pode, tipo, reensinar pra ele no Bovirelina. Eu vou focar 100% no treinamento dele. Eu aprendi que, bem... Não adianta nada você batalhar com as pessoas. Se seus Pokémons estiverem sem treinamento certo. Vocês não vão estar tendo uma desvantagem absurda. Não é à toa que minha primeira batalha eu tomei um Stakod. Pronto, agora sim. O Pelipper tá no nível 100. Ele só precisa, na realidade, agora, de um item que é o mesmo que a gente colocou no nosso Torco. Mas eu acho que eu não tenho, tá? As coisas vão ficar mais complicadas. Antes de tudo, vamos na loja de Mint, porque eu vou precisar comprar uma Mint azul. Pra ser exato, a Mint Bold. Já chega aqui, ó. E coloca no Pelipper. A gente tá com grana, então não é um problema. Tomara que o dono da loja de sucos tenha trabalhado e colocado o trem ali, né? Mas é sério, cara. Ô, isso aqui é sabotagem, mano. Não tem os sucos que eu preciso. No máximo, tem o suco de defesa. Ai, cara. Tá bom, tá bom. Não vou ficar reclamando. Não vou ficar reclamando. A loja não é minha. Quem tá perdendo dinheiro não sou eu. Vamos colocar, pelo menos, os sucos de defesa. Que aí já deixa ele mais ou menos, tá vendo? 312. Já vira um Pokémon extremamente resistente. Do jeito que esse carinha tá agora, na realidade, ele já tem uma sinergia com o meu time. Hum, mas como é que eu mostro isso pra vocês? Tá, eu tenho uma ideia. Eu vim nesse ginásio do Pixelmomo pra justamente mostrar pra vocês como tudo funciona. Ó, deixa eu fugir dessa batalha aqui. Porque eu tenho que começar normal. Eu vou usar só meu Dracovish. Ah, é sério? Eu não consigo mais batalhar com ela. Ai, como é que eu vou mostrar certinho? Não tem como. Ainda mais com um boss legendary igual esse aqui. Pera, pera. Eu quero treinadores normais que não tenham Pokémons extremamente roubados. E bem, aqui é o líder de ginásio. Eu acho que pode ser uma boa, vai. Ó, eu vou começar com o Dracovish. Vocês vão ver o dano dele sem e com o Pelipper. Aqui, óbvio que a gente vai ganhar tudo. Mas eu acho que a boa métrica vai ser o Azumarill. A gente deu mais ou menos 50, mas como voltou, 28 de dano. É bastante coisa. Mas se a gente fizer as coisas do jeito certo, que é colocar o Pelipper no campo. Liga só o que acontece. Aqui, eu acho que a diência, ela derrota hit e kill o meu Pelipper, né? Ela vai dar um Diamond Storm. É isso se eu acertar o seu ataque, né? O filho da mãe, você não vai acertar o ataque, não? Tá, eu coloquei a mesma coisa ali do de antes. Mas agora é o Dracovish com a chuva. Ainda bem que ela errou o ataque. O problema é que eu não tenho muitos turnos de chuva, mas se liga. Hit e kill na de Ence, mas agora ele foi pra um Mimikill ao invés do Azumarill. Daí não dá pra fazer o teste certinho, né? Ô, seu fia da mãe, você ferrou com o meu teste aqui, viu? Tá bem, Zé. Aí, ele foi parceiro. Antes, a gente deu 28 de dano. Agora que tá com a chuva, a gente deu quase 50. Na realidade, são 70, mas ele recuperou a vida. Ou seja, tem uma diferença boa de dano. E é por isso que esses times de chuva funcionam. Eles não se limitam a só isso. Tem pokémons que são muito mais rápidos se a gente tiver com esse tipo de clima. Por sinal, onde foi que eu deixei meu PC, rapaz? Agora eu tenho que encontrar ele. Nossa, o meu PC azul, ele é meu Shodó, mano. Posso perder, não? Mas vamos focar primeiro em umas coisinhas aqui. Primeiro, o Pelipper precisa de um item pra estender a quantidade de turnos que a gente tem em chuva. Meio que é um item pro Pelipper fazer uma dança da chuva melhor. Além disso, esse time aqui nem dá pra ser considerado um time ainda. Tipo, a gente tem o Samorote, que vai sujar o campo. Apesar que não faz muito sentido ele sujar o campo. Mas bem, eu quero usar o Samorote em algum time. E eu não vejo uma oportunidade melhor de usar ele senão no time de chuva. Tem o Dondoso, que é um tanque. Mas tá faltando um pokémon especial. Eu até poderia ir atrás do Basculation Fêmea. Ele é um pokémon especial. Literalmente, ninguém usa. O pessoal fica tão louco no Last Respects do Basculation normal. Que acaba esquecendo que esse outro pokémon, que é a outra forma, tem a sua própria utilidade. O problema é que encontrar um Basculin branco é chato e eu não tô muito afim. Então, vai ser um especial. Mas tá, eu preciso fazer algumas coisinhas. A primeira é conseguir a Damp Rock. Na dúvida, eu até vou dar uma olhada nos meus baús pra ver se eu não tenho algo relacionado a Damp Rock. Eu acho que não, cara. É um item bem específico. Se eu tivesse ataque... E bem, parece que não tá, né? Eu vou ter que ir pro Pântano tentar derrotar Poliwags pra conseguir esse item. Não vai ser muito fácil, mas eu acho que é o único jeito. Tem uma chance também da gente conseguir dropada desse carinha aqui, tá vendo? Um Kyogre Boss. Eu tô percebendo que tá spawnando direto eles aqui. Mas, ó, tá. Eu vou fazer uma tentativa. Não sei se vai funcionar. Tem uma chance de não, mas eu vou tentar. Ó, Samurote usa Seaseless Edge pra dar um dano legal nele. E, ó, já deu um dano muito bom. Se ele estivesse usando o Adder Spout, já seria excelente, mas não tá, né? Aí ele deu bastante dano, mas agora, ó, ele tá tomando dano dos Splinters do Samurote. Mas o Samurote sozinho pode derrotar um boss. Acredita nisso? Ó, tomou mais um pouquinho de dano. Agora vem o Dracovish. Eu sei que ele não é mais rápido, mas, bem, eu acho que ele fica no campo. Ah, ele foi mais rápido. Perfeito. Derrotamos e... Ah, haha. Ô, rapaz, eu não vou reclamar, não. Uma Master Ball pra conta e não uma. Mais duas, Damp Rock. Caraca, ô, duas Master Ball. Quando chegar a época de capturar lendários aqui na Poké Squad, o pai já vai tá muito bem. Olha só, duas. Provavelmente eu tô longe de ser a pessoa que mais tem Master Ball no servidor. Mas duas não tá nada mal, né? Eu até queria guardar as plates, mas eu tô sentindo que eu tô jogando elas fora sem querer, né? Eu nem tô pensando nisso. Mas tá bom, ó. Coloca o item certo e... Ah, eu usei meu Focus 7 sem querer, cara. E, ó, descobriu onde tá meu PC também, tá? Eu vou ter que pegar outro Focus 7 da minha loja. Inclusive, tá chegando a hora de eu fazer a super exploração de real de itens de novo. O meu estoque tá acabando. Sim, o estoque acaba, pessoal. Uma hora ou outra ele vai acabar. E quando esse momento chegar, eu sei que eu irei ter que me ferrar de novo. O problema é que tem, literalmente, um Focus 7 além do que eu vou pegar. Pelo menos, ó, parece que tem dinheiro aqui pra mim. Uma moedinha, uma moedinha. É, só uma moedinha mesmo. Aí tá bom, não tem problema, não. Com a Dump Rock no Pelipper, eu acho que eu vou até colocar pra vender aqui a Dump Rock. Vai que alguém precisa, né? Nunca se sabe. Um de ferro. Coloca aqui, vai. Vai que alguém que vai fazer um time de chuva também. Coisa do item. O bom é que eu ganho dinheiro e já ajudo uma pessoa aí no servidor. Agora, vamos focar no que importa. Eu preciso de mais um Pokémon de água. Pokémons do tipo fogo eu já tenho um time completo, mas Pokémons do tipo água não. Sinceramente, eu ainda não sei se esse vai ser exatamente o tipo que eu vou usar nesse super torneio. Mas eu acho que pode ser uma boa aposta. Eu até tava pensando naqueles Pokémons um pouco mais óbvios, tipo Ludicule e Barrasquilda. Mas os dois, eles não fazem exatamente o que eu quero. Eu acho que eu vou atrás do Cavalo Marinho. Sim, faz muito tempo que eu não capturo um Pokémon de gerações mais antigas, sabe? Tipo, Samurai é recente, mesmo que ele seja da quinta. Dondoso é novo. Dracovish, da oitava. Basculégion. Mesma coisa. Pelipper. Pelipper é da terceira, ele é bem velho. Mas o Pokémon que eu tô falando agora é um Pokémon da segunda... É, peraí. Já tava achando que eu ia ter que buscar eles, mas eles já vieram aqui até mim. É, eu tô falando do Horcia. Pra ser exato não dele, é da evolução dele. E, ah, é sério que eu acertei o Magikarp lá embaixo? Peraí, Horcia, venha comigo, parceiro. Você vai ser um Pokémon bem útil pro meu time. Vamos lançar logo uma Quick Ball nesse carinha. Porque isso vai ser uma etapa essencial desse time de só de água. Ele é um Pokémon do tipo dragão. Igual o Dracovish. Parando pra começar, o meu time vai ficar bem fraco contra o tipo Fada, né? Ah, mas até parece que no torneio alguém vai usar o Monofada, né? Até parece. Eu acho que eu tô pedindo pra acontecer, né? Talvez eu tenha que reformular esse time no futuro. Mas o bom é que é mais coisa pra vocês verem. Vamos dar uma olhada. Horcia, ele veio, uma porcaria. Mas, bem, eu tava esperado, né? Eu não secolonizei nature, não fiz nada. Primeiro, vamos fazer o básico e deixar esse carinha evoluído. Ô, sinal, cara, eu acei tanta rarissoda assim? Caraca, eu tô pobre de rarissoda de novo. Eu, hein? Mas como é que eu fiz isso? É, pode ter sido que eu tenha feito cálculo errado. E, na realidade, não era tantos Pokémon assim, né? Era menos, tá? Faz sentido. Eu acho que eu tava achando que era 5 níveis ao invés de 4. Vamos deixar esse carinha no nível 100, porque se eu não estiver enganado, a evolução dele não depende de nível. E mesmo se depender, depois é só mandar 1 e pronto. Ele até aprende o Rendance, por sinal. Só mostra que esse Pokémon foi feito pra esse tipo de time. Toma aqui mais um pouco. E agora ele vai chegar no nível... Ah, vai ser quase no 100. Eu não tenho umas Harikens comigo, não. Nossa, eu tenho 1 Harikens. Tá bom. Pelo 97, por enquanto. A gente precisa fazer algumas alterações. O ideal era eu evoluir esse carinha logo de primeira. Pra, tipo, não ter problema no futuro. Por sinal, pra conseguir o item, pra evoluir o Sidra, eu vim pro End. Vim pro End. Vocês nem sabiam que eu tinha esse lugar aqui, mas já faz um tempinho. Eu acho que eu levei o Yuri pro portão. E depois que ele descobriu que não perde os itens, eu fiquei bem mais tranquilo pra vir aqui. O meu único objetivo aqui é o Drampa. Mas esse lugar aqui também é muito bom pra conseguir loot, tá vendo? Ó, eu consegui um Blunder Policy, que é top 5 itens menos usados na história. Mas não tem problema. O que eu tô procurando no lugar tá aqui na minha frente. E bem, ele tem uma chance até que alta de dropar o item que eu quero. Então eu tenho que derrotar esses carinhas. Eu acho que a chance dele dropar deve ser, tipo, 10%. É alta até. Se eu tiver um pouco de sorte, eu posso conseguir de primeira. Mas vocês sabem, sorte, freeze, na mesma palavra assim, não combina muito não. Drampa de número 2, não dropou. Drampa de número 3, não dropou. Drampa de número 4, não dropou também. Filha da mãe, cara. Vai ser difícil isso aqui, hein. Drampa de número 5, eu acho. Não dropou. Drampa de número 6, não dropou também. Eu vou sair daqui com o estoque de Silk Scarf, mano. Número 7. Ah, ele protegeu, filha da mãe. Toma aí, Drampa de número 5, que fica calado aí, irmão. Toma, obrigado. Agora foi. Não dropou também. Número 8, não dropou. Número 9, eu não vou fazer na batalha, não. Já tô ficando louco. Vai ser na picaretada. Toma, picaretada. Toma, filha da mãe. Dropou. Tá, né? Eu acho que eu podia ter conseguido desde o começo, se eu só tivesse bem bravo. Ó, eu posso vir aqui no Sidra e usar esse item nele. Agora a gente precisaria trocar. Mas como eu tô sozinho, eu tenho outro plano. O que a gente sabe, mas no loot de Tiger 2 do Pixelmon, você pode conseguir o item Linking Cord. Basicamente, isso aqui é uma troca em forma de item. É bom pra quem não tem amigo, ou pra quem tá sozinho. Daí você chega aqui no Sidra e coloca aqui. E pronto, ele vai evoluir como se eu tivesse trocado ele. Eu tenho, na realidade, uns 5 ou 6 Linking Cords no estoque. E eu só coloquei dentro da minha cozinha pra ficar legal. E também pra eu mostrar a cozinha que eu não uso quase nunca. Mas olha só, Kingdra agora está entre nós. Por sinal, a habilidade dele eu acho que tá errada, né? Não é Sniper que usa. A gente precisa ir lá na lojinha aqui. Pera, cadê? E pegar uma Ability Capsule. Pra aí sim, a habilidade dele virar a Serra. Ah, aqui. Você tem que ter Swift Swing. Ele fica muito rápido durante a chuva. O item dele, por sinal, é uma Life Orb. Ainda tem? Tem. O pessoal não tá comprando muita Life Orb. Pronto. Prontinho. Eu só tenho que colocar aqui o Focus Sets também. Perfeito, olha só. Só com isso aqui, até que tá ficando um time interessante. Eu vou ter que comprar outra Raiçoada cedo ou tarde com o Alexei? Então deixa eu comprar logo aqui. E deixar esse Kingdra aqui no nível máximo, né? Ficar com o Pokémon nível 937 aqui dá até uma agonia. Mas tá sério. A Nature pra ele, se eu não estiver enganado, é Tímide. Será que tá vendendo? Tá vendendo. Essa aqui é uma das lojas mais confiáveis, cara. Sempre tem coisa no Store. Vamos usar Tímide. Perfeito. Os movimentos desse carinha, eles são um pouco mais complicados. Ele precisa de Hidropump. E Dracometor também. Mas eu acho que Dracometor é Tutor. E Tutor você não procura. Você encontra. Ó, já tô aqui no véio porque eu preciso ensinar pra ele Hidropump. Não, quer dizer, por que eu tô ensinando Dragon desse? Isso aqui nem funciona pra ele. Hidro, perda, hidropump. Aqui, ponto. Agora esse Pokémonzinho tá interessante. Mesmo que ele não tenha o treinamento de EVs, já que a loja de sucos é uma farsa, já é o suficiente pra gente dar uma testada nesse time. Ver se ele tá realmente bom desse jeito. Eu tinha falado que eu tava com medo do Monotype fada, mas vamos fazer o teste justamente com ele. Ó, bem aqui a gente pode encontrar um lugar que só tem treinador de fada. Literalmente, um ginásio de fada. Os ginásios, na realidade, inventaram o Monotype lá atrás, quando ninguém chamava de Monotype. Mas vamos dar uma olhada aqui. Será que a gente consegue derrotar? Ó, eu vou começar com o meu Samorot e fazer o que o Samorot tem que fazer. Que é colocar a Cislezed no campo. Se eu acertasse, né? Tem essa coisa aí que tem que acontecer. Eu tenho que acertar. Olha, eles o Stealth Rock. Não tem problema. Stealth Rock não é ruim pra esse time. Pro meu time de Sol barra Fogo, seria um baita de um problemão. Ó, a gente tá enchendo o campo desse carinha de coisas. E tá com a vida totalmente up, né? Mas tá de boa, ó. Ele também colocou coisas no meu campo. Eu tenho que lembrar disso. Ó, vou usar um Razor Shell. O bom é que eu já tirei o desguais do Mimikyu. Isso é muito importante. Daí aqui eu posso dar um Aquajet pra, tipo, tirar um pouquinho de dano. Pode... Posso dar outro Aquajet porque eu tinha o Focus Sesh ainda. Ah, mas ele deu Shadow Sneak. Perfeito. Cara, não tá tão ruim. Eu devia ter colocado os movimentos do Pelipper, né? Eu acabei esquecendo. Mas não tem problema. Ele trocou pra um Shinorik. O Shinorik é um pokémon até que forte. Mas contra o meu Kingdra, eu acho que ele não se cria. Apesar que eu não lembro se esse carinha é fada. Ih, rapaz. Ele me colocou pra dormir ainda, Zé. Nossa, eu não me coloco pra dormir não, Zé. Não faz isso, não. Não, ele é fada. Ele deu Moonblash. Mas tá bom. Agora eu posso ir pro Dracovic, talvez? Vamos dar uma testada no dano. Mesmo que não seja efetivo, é um bom teste, ó. Um... Nossa! Tá, tá, tá. Eu estou vendo um futuro pra esse time. Aqui, na realidade, eu posso só ir Basco Legend e brincar, sabe? Tipo, Last Respects. Muito dano. Last Respects. Muito dano. Last Respects. Muito dano. Last Respects. Shadow Sneak bate antes. Não, batei antes. Last Respects. Muito dano. É, é um pouco sem graça usar o Basco Legend, porque esse negócio do Last Respects é muito OP. Olha isso, a gente derrotou o time inteiro com um Pokémon só. O time de chuva nem funcionou direito. Mas o time de Basco Legend destruiu esse ginásio. E eu acho que pode destruir o Super Torneio Pokémon também. Não sei. Não sei.